Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! A cúrcuma e o açafrão verdadeiro podem ser utilizados no nosso dia a dia de uma maneira simples, ok? A primeira delas é no feijão sem pum, que a gente usa o cominho, a açafétida e a cúrcuma para preparar todos os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, etc e tal. Tá naquele vídeo feijão e cúrcuma que tá na descrição desses vídeos. Então isso ajuda muito você a digerir melhor proteína e na perspectiva do IOV, da quantidade de proteína que a gente come hoje em dia, é uma ótima maneira de você ficar com câncer. Então se você não gosta da ideia de ficar com câncer, uma boa coisa que você pode fazer é não ser neurótico, tem que comer proteína, tem que comer proteína, tem que comer proteína. Tem um vídeo meu da dieta da proteína, do Fígado Limpo, que eu falo um pouco sobre isso também. São dois vídeos, na verdade. E a cúrcuma, principalmente, gente, tudo que tem proteína, seja feijão, leguminosas, seja qualquer tipo de carne, seja qualquer tipo de ovo, cogumelo, tudo merece levar cúrcuma. E aí a como fazer isso tem nesse vídeo do feijão e cúrcuma, aí tá lá ovo também, cogumelo e carnes. Isso é ponto um. Cúrcuma você deve usar sempre na tua vida, quando você estiver comendo proteína. Queijo você também pode botar cúrcuma. Bom, o segundo aspecto que você pode usar cúrcuma no teu dia a dia, de uma maneira simples e fácil, é que pra quem toma leite, ferver cúrcuma no leite, junto de outras especiarias, aquelas especiarias do chai, cravo, canela, gengibre, erva doce, anis, cardamomo, noz de moscada, etc. É uma ótima forma de você melhorar a digestibilidade do leite, evitar que ele dê alergias. E isso no AirVDs é chamado de golden milk. Então, sempre que possível, utilizem cúrcuma no dia a dia de vocês, porque isso vai ser ótimo pro sistema imunológico e vai ser excelente pra tua vida, assim como um todo. A não ser que você esteja num lugar que seja extremamente muito quente, você esteja com muito agravamento de pito. No geral, a cúrcuma vai ser meio que liberada o tempo todo. Ah, gestante tem que tomar um certo cuidado, mas também é passível de ser usado. Bom, essas são duas formas de usar na alimentação. Todos os carboidratos, pra quem quer emagrecer, seja do grupo das batatas, do grupo terra, seja do grupo da água, do arroz, trigo, milho, cevado, cevadinha, centeio, paenço, quinoa, trigo sarracena, etc. Pra quem quer emagrecer, usar uma boa dose de cúrcuma na alimentação, uma colher de, por uns cafos, dá pra até botar uma colher de sopa por refeição, é uma ótima forma de você diminuir a capacidade de assimilar carboidrato. Então, pras pessoas que querem ganhar peso, não devem usar cúrcuma nos carboidratos. Pras pessoas que querem perder peso, elas devem comer cúrcuma no carboidrato. Pras pessoas que têm muito pum, ou que têm um histórico de câncer na família, é muito bom você usar cúrcuma no teu dia a dia, na parte dos feijões, das proteínas, etc. Então, não é só o fato de você comer a cúrcuma, mas também aonde você está comendo a cúrcuma, faz muita diferença pra que aquilo está acontecendo. Por exemplo, se você quer nutrir o teu sistema reprodutivo e deixar ele mais, digamos assim, de boa qualidade. Pra você melhorar teu esperma, você precisa botar a cúrcuma no leite, ou no guia, ou qualquer coisa assim. Coisas que vão levar aquele princípio terapêutico pra aquele lugar. No geral, sempre que eu estiver falando de cúrcuma, vocês podem entender que eu estou falando também do nosso amigo açafrão, como eu já falei no vídeo anterior. Tá aqui o pichelo da flor. Isso não é aquilo que você compra no mercado. Beleza? Repetindo, mas vamos adiante. Então, segunda forma é leite. A terceira forma é batatas. Quarta forma é através de um chá detox, que eu normalmente recomendo de manhã cedo. Aí, veja bem, isso daqui eu não estou te recomendando pra fazer isso, eu estou dizendo que isso existe. E que isso, a partir de uma sessão de orientação terapêutica, você pode utilizar com segurança. Se você estiver usando isso por sua própria conta e risco, não me responsabilizo, é uma questão sua. No geral, é importante você fazer isso de uma maneira bem sinalizada e bem orientada. Então, esse chá desintoxicante envolve cúrcuma, cominho e mais um, que pode ser ou erva doce pra pita, pra vata, ou semente de coentro pra pita, pra cafa, e gengibre pra cafa. Gengibre e cúrcuma são duas coisas que o cafa pode casar e levar com ele pro resto da vida, bem abraçadinho. E a gente já vai falar da questão da pele. Que pode ficar tranquilo. Cúrcuma pra cafa, vai de olho fechado, seja ela na forma do rizoma, seja ela na forma de pó. Isso é importante, tá, pessoal? O cúrcuma que a gente compra no mercado na forma de pó, no geral, está misturado com algum tipo de farinha, pra que ela não apodreça rápido demais. A cúrcuma verdadeira, no sentido do que saiu da terra, ela parece um gengibre, tá? E quando você cozinha, ela fica bem amarela. Bom, então, a gente falou das proteínas, forma 1, lá do feijão, a galera. Falou do leite, falou do arroz e carboidratos e etc. Falou desse chá que é cúrcuma, cominho e mais um. E essas são, digamos assim, formas básicas que você pode usar a cúrcuma na tua alimentação no dia a dia. Todas elas fazem parte de um processo de estimular teu sistema imunológico, de garantir que teu plasma esteja saudável, teu oceano esteja limpo. O raça, a raça aráctea, que é o que a gente chama de sangue na medicina ocidental, ele se beneficia extremamente dessa planta. E quando ele está intoxicado, o que eu normalmente recomendo é esse, digamos, essa composição aí que, dependendo da situação, é cúrcuma, cominho e mais um. Aí, tomado em jejum, isso tem efeito desintoxicante formidável. Eu já atendi um monte de gente com alergia e eu passava meio que isso pra pessoa. No primeiro momento e ela, pum, já resolvia toneladas de alergia que estavam tomando remédio há séculos e aquilo dali não resolvia, etc e tal. Aí, eu não sei se foi quatro ou cinco. O próximo é o Hadra Kumari, que vocês já têm vídeo sobre isso. que é o comprimido de cúrcuma e babosa. Tem que tomar cuidado nesse caso, porque a babosa tem efeito abortivo. Aqui, ela aqui. Ter babosa na sua casa é muito benéfico. Assim, em cima da mesa e etc, no jardim. Essa daqui, daqui a pouco a gente vai plantar. Então, cúrcuma com babosa, o Hadra Kumari, a pílula formidável e super barata e super multivalente, ela vai fazer com que o efeito seja não só sobre a pele, mas também sobre o sistema digestivo, sobre o sistema circulatório. Então, o Hadra Kumari, vocês podem ver lá no vídeo, é panacea e orveda número dois. O primeiro é o preparado de gengibre, que recentemente no Namaste Responde, eu publiquei também. Então, se você chegou agora, eu estou sem a plaquetinha do nosso Namaste Responde. Eu já falei do açafrão no vídeo anterior e da cúrcuma, de uma forma mais técnica. Agora, eu estou falando de uma maneira mais no dia a dia. Esse negocinho aqui de uma grama custa, dependendo de 60 até 90 reais, valores de 2017. Dependendo de como você importar e etc e tal. Ah, e uma coisa que é interessante, pessoal, é o seguinte. Para todo mundo que é vegetariano na Índia, eles simbolizam com essa bandeirinha verde, vegetariano, ok? Quando é vermelho, é que tem carne. Mas isso é informação extra. A cúrcuma com a babosa, ela tem várias capacidades de melhorar a digestão, assim, tem um efeito bom na menstruação também. Porque a babosa, ela tem um efeito no sistema reprodutivo feminino também formidável. Para todos os grandes elogios ao Haridha Kumari, assistam aos vídeos que eu botei lá na descrição do vídeo. Bom, aí agora a gente vai mais para a parte estética. E tem a parte do casamento indiano, que é, digamos assim, uma coisa bastante amarelada. A cúrcuma, a Haridha, significa aquilo que brilha, um amarelo que brilha. E, assim, não tem coisa mais espetacular para pele, via de regra, do que a cúrcuma. A galera na Índia não quer nem saber. Eles fazem uma papa do pó da cúrcuma ou, eventualmente, do sumo da cúrcuma e ficam com aquilo aplicado uns três dias antes do casamento. Porque aquilo vai lubrificar a pele em vários níveis, todos os sete níveis de pele. E aquilo vai deixar a pele meio amarela, um, dois, três dias. Mas depois a pele fica, digamos assim, que nem uma pessoa que acabou de tomar um sol saudável. E a pele fica com um lustro formidável. Para o Brasil, isso fica um pouco meio radical. Existe uma forma de você fazer, tipo, um leite fervido com cúrcuma. E aí não precisa botar os outros temperos, porque é para aplicação externa. E você fica fazendo massagem no seu rosto com esse leite fervido com cúrcuma. Isso diminui um pouco o efeito amarelante dele. Você pode passar isso no seu corpo inteiro. Mas, no geral, o pessoal tende a aplicar isso um pouco mais no rosto. Lá na Índia tem uns procedimentos que você meio que recebe um... Você vira um wrap daqueles rolos, assim, que o pessoal põe um monte de erva e tempero. Você fica meio que, de alguma forma, numa sauninha cozinhando dentro daquilo. E uma das versões com cúrcuma, você sai meio amarelinho. Mas isso para a Índia, que está acostumada a ficar com o negócio vermelho na testa, que é o cuncum, que é um tipo de cúrcuma. Isso não tem nada de mais. Ninguém vai, digamos, te despedir no trabalho por conta disso. Uma outra receita que você pode fazer, e está nesse livro, para o pessoal que chegou agora, do Turmeric. A parte de estética do Ayurveda é formidável. Para o pessoal que busca uma estética mais natural, para não usar tanto cosmético, com petróleo, etc. O Ayurveda tem muitas soluções, digamos assim, testadas e aprovadas, que fazem uma diferença muito grande na tua qualidade de vida. A cúrcuma, dessa forma, ela pode ser utilizada em uma proporção menor, de quatro partes de trigo, que você vai bater. Ah, tem umas coisas no Ayurveda chamadas o batãs. O batã é tipo um pó terapêutico. E essa é uma versão. Às vezes você vai encontrar isso escrito com U-B-T-A-N-S. Outras vezes você vai ver isso escrito com U-B-A-T-A-N-S. Bom, então essa mistura daqui, é você pegar o wet flour. Flour é farelo. Ufa. O farelo do trigo. E misturar com uma proporção de quatro de farelo de trigo, com um do pó da cúrcuma. Pegar isso com mel e água de rosas. Transformar isso numa pasta e esfregar isso no rosto. Isso tem efeito esfoliante bom. Mas ele também vai fazer com que a sua pele fique nutrida e hidratada. Mel e gui no Ayurveda a gente usa muito na pele. A gente usa no olho, o mel a gente não usa. Mas o gui a gente usa. A gente faz baixa de mel com gui para rejuvenescer também. Se você não sabe o que é baixa, tudo bem, pula. Mas tem um vídeo meu sobre isso também. E no Ayurveda a gente dá muita importância à ideia da beleza como resultado da saúde. E não uma coisa que você fica, digamos assim, escondendo por cima. Mais uma coisa importante em relação à cúrcuma para você usar no seu dia a dia. Se você se cortar em casa ou se queimar quando você estiver cozinhando. Imediatamente pega a cúrcuma e coloca ali. Você vai ver como a cúrcuma estanca o sangramento. No caso de queimadura, se você tiver babosa é até melhor. Porque a babosa tem um efeito refrescante. Mas a cúrcuma tem um efeito mais cicatrizante, mais rápido. Por exemplo, eu publiquei um vídeo do cambo lá há um tempo atrás. Tem um mês, eu acho. E sempre que eu aplico o cambo, eu coloco em cima do cambo um pedaço da babosa. Com a casca ainda. E ponho uma daquelas fitas adesivas de medicina, etc. E aquilo dali, o último que eu apliquei, nossa! Aquilo dali rapidinho, num dia já estava completamente cicatrizado. A babosa nesse sentido de queimadura, não que o cambo queima, e gera um efeito parecido. A babosa tem um efeito muito bom para você passar no rosto o gel da babosa. Mas isso é um outro efeito da cúrcuma. Sempre que você se cortar, principalmente, você pode usar a cúrcuma como um cicatrizante. E a queimadura também, ela ajuda. Outras coisas que são benéficas da cúrcuma no teu dia a dia, é para você limpar coisas que estão difíceis de serem tiradas do cheiro. Como a cúrcuma tem um efeito bastante destringente. É claro que ela vai pintar de amarelo. Uma das coisas que na Índia se usa bastante a cúrcuma é para pintar a roupa de amarelo, porque aquilo tem uma capacidade de tingir tecido muito grande. Não vai pintar as tuas panelas de amarelo, vai pintar a tua unha de amarelo. Eu acho que eu falo isso lá no Harirakumara. Se você quiser usar a luva para fazer, não tem problema. Mas a cúrcuma, ela impregna de amarelo, mas ela rouba cheiro também. Para picada de mosquito, óleo essencial de cúrcuma é muito bom, mas se você pegar a cúrcuma mesmo, aí eu acho que é melhor ser a cúrcuma, o rizoma mesmo. Como é que é o nome daquilo? O pó já não vai ter tanto esse efeito. Você vai ter que botar isso misturado com alguma coisa, tipo uma babosa, para diminuir a questão da coceira dos venenos. Ok? Então, com isso, a gente dá um ligeiro olhar sobre essa grande farmácia que existe no dia a dia da cúrcuma. Tem aí essas dicas de... Como é que é o nome disso? A estética e etc. E agora a gente vai para a parte da meditação do dia. Última coisa que é importante em relação à cúrcuma é que ela é muito boa para os ligamentos. Então, ela melhora a flexibilidade dos ligamentos. Isso é por isso que a cúrcuma é muito, digamos, valorizada pelo yoga, mas ela também limpa bastante o nosso campo áurico. Ela faz com que a gente tenha mais tejas na nossa capacidade de percepção e de manifestação. para o pessoal que estuda yoga, isso é relevante. Se você não sabe o que eu estou falando e quiser entender mais, tem o Prana, Tedes e Udjas. Uma playlist minha, Psicologia Védica, módulo 4. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL